Música Antes da sessão plenária desta segunda-feira, 20 de abril, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Adhemar Traiano, falou sobre os projetos que vão ser analisados pelos 54 parlamentares. Entre as propostas, uma mensagem de autoria do Poder Executivo, que aprova crédito especial que deve ser repassado ao Fundo de Combate ao Coronavírus no Estado. O crédito especial, na ordem de mais de 300 milhões, ele tem o objetivo de fazer uma alteração dentro do contexto da estrutura do projeto orçamentário do Estado, transferindo esses valores para o combate à pandemia do coronavírus. Vai para o Fundo da Saúde, com o objetivo de fazer os investimentos necessários para esse combate. Eu acho que não há outra razão a não ser essa. E imagino que também não tenhamos aí nenhuma possibilidade de surgimento de emenda em relação aos senhores deputados, porque esse é um tema recorrente e urgente para ser apreciado. Apreciado. Música 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 Música